O presidente Jair Bolsonaro planeja nomear o diretor da ABIN e amigo da família Bolsonaro, Alexandre Ramagem, como diretor-geral da Polícia Federal, segundo o Estadão, quer dizer, pretende voltar a nomear. Ramagem é amigo íntimo, repito, da família Bolsonaro e chegou a ser nomeado ao cargo pelo presidente em abril, mas foi impedido de assumir em uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro entendeu que, com a nomeação, Bolsonaro tinha o interesse de interferir na PF, como ficou claro no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Aquele vídeo, repito, para quem começou a acompanhar esse programa agora, vale a pena assistir o vídeo que eu publiquei na madrugada, na manhã seguinte, a divulgação de todos aqueles vídeos de uma maneira meio aloprada, por boa parte da imprensa. Eu publiquei aqui o vídeo, análise, dois pontos, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, pegando justamente os trechos relativos a esse tema e dando todo o contexto, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. E é óbvio, depois houve desdobramentos, vieram à tona mensagens, reveladas inclusive pelo Sérgio Moro, etc., que apenas confirmaram aquela análise que eu fiz aqui. Então está lá o vídeo, no canal do Antagonista no YouTube, youtube.com.br Antagonista, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. As emissoras de TV, quando receberam todo aquele material, foram jogando. Aí apareceu lá Weintraub falando aquelas coisas, Damares falando outras, Paulo Guedes falando outras e tal, e se perdeu o foco da questão central relativa ao inquérito sobre a interferência na PF, que resultou justamente nessa publicização, nessa decisão do então ministro Celso de Mello de tornar público aquele vídeo. Eu me concentrei naquilo que interessava e gravei esse vídeo, que fica aí como documento para mostrar o que estava acontecendo. Na ocasião, Bolsonaro afirmou, abro aspas, eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Fecho aspas. Depois, olhando para o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse, por isso, vou interferir. Olha, depois veio aquela alegação sem vergonha do Bolsonaro, de que quando ele usou a palavra segurança, ele estava se referindo à segurança física familiar. Conversa fiada. Quem vê a declaração sabe muito bem que ele está se referindo a uma força de segurança que é a Polícia Federal. Ele queria o controle da superintendência da PF no Rio, onde o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, porque são dois, teve esse do Peculato, pelo qual já foi denunciado, tem outro do inquérito, que é o inquérito eleitoral. Esse já tentaram arquivar e tal, mas não conseguiram, não foi arquivado. Ele continua aí para percorrer o crivo de tudo isso que vem no Poder Judiciário, etc., depois de uma investigação inicial. Então, você vê que ele fala da ponta da linha, que é quando ele se refere a alguém no Estado. Ele fala, se não puder trocar, troca o chefe dele. Quem é o chefe do superintendente da PF no Rio de Janeiro, que era o caso, na visão do Jair Bolsonaro? É o diretor-geral da PF. Não pode trocar? Troca o chefe dele. Quem é o chefe do diretor-geral da PF? É justamente o ministro da Justiça e Segurança Pública. E depois ele fala, troca o ministro. E ele estava, durante toda a reunião, ameaçando isso, fazer isso em relação ao Sérgio Moro, como depois, de fato, acabou acontecendo por justamente ele exonerar o diretor-geral da PF para colocar lá um dos seus. O Alexandre Ramagem, inicialmente, ele tentou, não conseguiu. Depois veio o Rolando Souza, que imediatamente trocou o chefe da superintendência da PF no Rio, como o Jair Bolsonaro queria, porque não é atribuição direta dele trocar superintendente. Então, assim, todo o discurso, e ainda mais a circunstância em que isso veio à tona, ele estava se referindo à investigação sobre o irmão dele, feita pela Receita Federal, que havia gerado, inclusive, desgaste dele com o Sintra, secretário da Receita na época, que depois acabou exonerado por uma alegada divergência na CPMF, mostra a intenção deliberada do Bolsonaro de tomar o controle da Polícia Federal, justamente para poder blindar a família. Justamente com essa motivação espúria, que ainda ficou clara na manhã do dia seguinte, quando ele mandou a mensagem para o Sérgio Moro sobre uma outra investigação, que atingia aliados, deputados bolsonaristas, e poderia atingir o filho Carlos Bolsonaro. Escreveu lá, mais um motivo para troca. Mais um, porque ele já tinha dado os motivos antes. E ficou claro no vídeo da reunião. E antes da reunião, ainda tinha mandado mensagem para o Moro, dizendo que não passaria daquela semana, já tinha mandado mensagem dizendo que queria pelo menos uma superintendência, umazinha só, a superintendência da PF no Rio, que podiam ficar com todas as outras, mas aquela ele queria. Era realmente muito importante para ele. O Estadão afirma que o atual diretor-geral da PF, Rolando Alexandre Souza, deve ganhar um posto de adido no exterior em breve. Sempre esses postos de adido no exterior vêm como um prêmio de consolação para quem cai para cima para sair da frente. Nunca foi o cara ideal, mas era o cara que estava disposto ali a fazer o que o Jair Bolsonaro fazia. Mas ele tem mais confiança e intimidade com o Alexandre Ramagem, que é amigo da família, que era um dos membros da PF que fizeram a segurança do próprio Jair Bolsonaro depois que ele foi eleito. Naquele intervalo entre a eleição e a posse, o presidente eleito fica com uma certa segurança. O Alexandre Ramagem fez parte daquela equipe. Quem está acompanhando com imagem, está vendo a foto dele abraçado com o Carlos Bolsonaro, num réveillon. Então está aí o filho 02 do presidente, do lado do Alexandre Ramagem, junto com mulheres, com outras pessoas aí envolvidas. E ali o barbudo no canto, a produção me corre se estiver errada, se não me engano é o Léo Índio, que é o primo do Carlos Bolsonaro. Muito bem, que já ganhou boquinhas aí em gabinete. Estava lá no gabinete do Chico Rodrigues, aquele que foi encontrado com dinheiro na cueca. Pois é, mas isso é um outro capítulo dessa traje de comédia nacional. E como a gente mostrou em agosto, Ramagem participou de uma reunião com Jair Bolsonaro, o ministro do GSI, Augusto Helene, e os advogados de Flávio Bolsonaro, no Palácio do Planalto, para discutir uma manobra para cancelar as provas contra o filho do presidente. Quer dizer, para tentar encontrar alguma coisa que a Receita Federal fez ali, que não seja 100% regular, qualquer fio de cabelo que pudesse gerar aí uma polêmica, para tentar abafar a investigação. Então, tiveram essa reunião, que é o patrimonialismo ilustrado. Gente que não distingue o que é público e o que é privado. É a máquina pública ali a serviço do interesse de um investigado que, coincidentemente, é o filho do presidente da República. Aliás, o general Augusto Helene estava presente. É bom lembrar que o general Augusto Helene, quando deu depoimento à Polícia Federal no inquérito sobre a interferência na PF, ele disse que o Jair Bolsonaro nunca teve dificuldade para trocar membro da sua segurança física familiar, que é ali, na ponta da linha, uma responsabilidade última do GSI. Então, o general Augusto Helene também teve um limite. Ele não pôde mentir no depoimento sobre o Jair Bolsonaro ter tido uma dificuldade, que ele alegou na reunião ministerial. Ele disse na reunião ministerial, já tentei trocar gente da segurança nossa lá na ponta da linha e não consegui. É mais uma evidência de que ele se referia à superintendência da PF no Rio, que publicamente ele declarou ter o interesse de trocar, a chefia, claro, no começo da segunda metade de 2019, o que foi acompanhado e noticiado pela Cruzoé na época. Então, assim, é muita fumaça, é muita narrativa falsa de gente cínica mesmo para enganar o otário. Mas está cheio de gente aí que quer fazer o papel de otário, porque em nome da direita, em nome do combate à esquerda, você vai manchando até a sua linha ideológica com esse passapanismo profissional. Lamentavelmente, isso aconteceu e muito continua acontecendo no mercado da comunicação e muitas vezes incentivado pelos interesses de empresários em verbas de publicidade. e muita atenção foi ao redirei de怖êntis que o menos o processo ELque e inteira nenhuma que não era que não era saque de